Música Localizada no município de Guajara Mirim, às margens do quilômetro 50 da BR-419 de Porto Velho a Guajara Mirim, a região conhecida por Piriquito, nos últimos dias se tornou em uma verdadeira área de garimpo. No começo da semana passada, a área onde a empresa TR Almeida realiza um projeto de pesquisa que foi concedida pelo ex-governador Jorge Teixeira e estava deserta e tranquila. Com a evolução da fofoca na localidade dos Piriquitos, os garimpeiros se concentraram no Rio Madeira, onde é recolhido em média 200 quilos de ouro por dia. Sentido prejudicada pela invasão, a CR Almeida, que vai investir cerca de 100 bilhões de cruzeiros atualizados e gerar 120 mil empregos diretos e indiretos, recorreu ao Departamento Nacional da Produção Mineral, DNPN, com a finalidade de retirar os garimpeiros dos Piriquitos. Fortalecidos em grande número, porque o garimpo dos Piriquitos já se tornou em uma verdadeira mini cidade, com farmácias, açougues e institutos de beleza, os garimpeiros se uniram e dizem que não vão deixar a área. Com essa decisão, o clima no garimpo dos Piriquitos cresceu. A tensão na área dos Piriquitos, fronteira com a Bolívia, continua muito grande, principalmente quando correu a notícia que a CR Almeida havia fretado 5 táxis aéreos para transportar policiais militares para retirar dos garimpeiros, e 400 balsas e dragas, que são localizadas ao longo do Rio Madeira. Há no garimpo dos Piriquitos, cerca de 18 policiais da Polícia Militar. Segundo informações, eles estão apenas para dar apoio aos dois técnicos do DNPN, que fazem fiscalização na área. Nos dados fornecidos pela CR Almeida, a empresa vai gerar anualmente, no município de Guajará, Merim, 2 trilhões de cruzeiro em imposto mineral. Vendo seu empreendimento ameaçado, a empresa se defende. Diz uma nota divulgada pela empresa que está havendo interesse de vereadores e empresários, e por esse motivo, eles incentivaram os garimpeiros a invadir a área, causando um clima de anormalidade. Levando para os Piriquitos a desordem, a prostituição e a droga. revela ainda a nota que isso é o desejo imediato do lucro fácil e da política barata, que indiretamente prejudica o Estado. Se o clima, até ontem, aqui nos Piriquitos era de expectativa de tensão, hoje a situação comportou um pouco mais. Primeiro, porque termina o prazo dado pelo DNPN para que os garimpeiros deixem a área. Outro ponto que gerou muita tensão foi a nota divulgada na imprensa pelo DNPN, afirmando que é proibido a garimpar de ouro em toda a faixa de fronteira de Rondônia com a boleta, conforme a importaria 494,68, do Ministério das Minas e Energias. Segundo ainda o DNPN, ao longo da fronteira estão em vigência alvarazes de pesquisa, liberados pelo Ministério com aprovação do Conselho de Segurança Nacional. Roberto Moro, diante da afirmação do DNPN que os garimpeiros vão sair aqui dos Piriquitos, qual é a posição da categoria? A posição da categoria é o seguinte, nós vamos agir de uma maneira passiva. Agora, essa maneira passiva é a seguinte maneira, nós não vamos sair do garimpo. Caso, caso, haja violência, tem que só se for da parte deles, porque da parte de nós, garimpeiros, nós queremos um caminho de paz. Agora, não vamos se retirar da área. Por quê? Porque nós estamos todos endividados para as balsas chegarem aqui a um custo muito grande, entendeu? Tanto as balsas como o Draco, nós temos despesa de caminhão, combustível e tudo. Então, quer dizer, o único local do Madeira que nós podemos tirar essa despesa que nós estamos tendo num dado momento é com a área dos Piriquitos. Além da portaria, o Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPN, distribuiu essa nossa esclarecimento aqui no garimpo dos Piriquitos, que diz o seguinte, informamos que a reserva garimpeira do Rio Madeira, criada pelas portarias do Ministerial 1345 e 1034, destina-se somente à atividade garimpeira e fica situada entre as cachoeiras do Paredão e Teutônio, abrangendo aproximadamente 180 quilômetros. Benhoso, o sindicato sabia dessa nossa esclarecimento? Para nós tomarmos conhecimento disso através dos jornais, porque eu acho que o DNPM, ele teria que encaminhar esse documento aqui ao sindicato de DNPN, mas não, eles colocaram no jornal e, então, o que o sindicato fez? Reportou o jornal e colocou na parede. Agora, o que eu não entendo, sinceramente, é que o DNPM, ele deveria ter encaminhado isso aqui ao sindicato, o sindicato que é o órgão representante da classe, mas eu não entendi por que eles não encaminharam isso para nós. Qual a posição do sindicato diante do problema que surgiu aqui nos periquitos e a afirmação do DNPM que os garimpeiros vão sair da área? Que posição vai tomar o sindicato? Olha, o sindicato sempre lutou pela classe e vai lutar pela classe. Isso aí eu te garanto. Nós vamos pelos canais competentes, que, inclusive, eu tive agora para tentar uma negociação, mas já senti que não há negociação. Então, nós vamos partir por outro canal. Por que não há negociação? Vocês procuraram a T.R. Almeida? Eu procurei o diretor hoje para falar com ele, ele veio e ele me cumprimentou e disse que depois ele falaria comigo. Depois ele mandou um recado por outra pessoa, porque eu estava com outro diretor nosso, estava com uma advogada, para a gente sentar na mesa e negociar o problema. Mas ele pediu que o recado já veio através de terceiros. Então, eu peguei e vi que para mim não tinha negociação. O sindicato não sabia que essa área aqui era uma mineradora? Olha, isso aí, o sindicato é de conhecimento do sindicato, porque isso aqui existe um alvará, na realidade. Agora, se hoje tem os garimpeiros aqui, o culpado é a DNPM. Por que o DNPM não evitou a entrada desses garimpeiros? Agora, depois que tiver esse monte de balsa, um monte de gente aqui, é que vai acionar a polícia. Então, a função do DNPM é retirar esse pessoal ou organizar os garimpos aqui no Brasil? A função do Departamento Nacional de Produção Mineral é orientar o garimpeiro, porque o garimpeiro, como vocês falaram, o garimpeiro está escrito no Código de Mineração. E o garimpeiro também é a história do Brasil. E o garimpeiro também é o garimpeiro. Desesperar jamais Aprendemos muito nesses anos Afinal de contas, não tem cabimento Entregar o jogo no primeiro tempo Nada de correr na raia Nada de morrer na praia Nada, nada, nada de esquecer No balanço de verdade Já tivemos muitos desenganos Já tivemos muitos desenganos Já tivemos muitos que chorar Mas agora Acho que chegou a hora de fazer Valer o disco popular Aaaaaaah Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaah Aaaaaah